Muito bem, um abraço, um abraço amigos e internautas, pra você que nos acompanha através da página da WebTV, tem de tudo aqui da cidade de Iguatú. Manhã de domingo, meu amigo, 24 de abril de 2022, 9 horas e 10 minutos. Meus amigos, eu me encontro aqui no corredor aqui, ó, você observa aqui, ó, o corredor de Jamélia, né, bem conhecido aqui, ó, o corredor de Jamélia e para o Gadelha, né, passagem molhada aqui no Gadelha, entre a Penha e Gadelha. Meus amigos, recebemos a informação que as águas do rio Jaguariro, nessa manhã de domingo, vem aumentando e vem avançando aqui na região. A gente recebeu essa informação e a gente viemos até o local constatar a velha cidade de Iguatú. A gente vai observar aqui, vamos andando, vamos andando. A gente vai observar aqui, ó, novas águas registrando aqui pra você, novas águas chegando na manhã desse domingo. Segundo as informações, gente, é muita água pra chegar aqui na região. A gente observa aqui, ó, falsa, lá na frente, parada, né, hoje não consegue realizar os trabalhos por conta da correteza que vocês observam aí na imagem de Sonildo Pereira. Muita água chegando. E a gente tá aqui ao lado aqui com um morador. Vamos falar aqui com um morador aqui, bem rapidinho. Como é seu nome? Como é seu nome? Manuel. Manuel, você é daqui da região? Sou. Meu amigo, como é aqui as águas? Tá aumentando ou não tá? Tá aumentando os pulos aqui, a água. Nem balsa passa mais aqui. As pássas tão paradas. E agora que vai chegar a água. Ainda tinha um maluco ali dizendo que ia enxerto fora de época. Que nós tamo em abril ainda. Como é que é fora de época? Fora de época se fosse no mês de junho, era? Setembro, outubro. Setembro, outubro, novembro era fora de época. Aí o cabo disse, ei, vai olhar o rio fora de época, tá cheio. Eu digo, não, fora de época não, rapaz. Eu já vi esse rio botar fora foi em maio, no começo de maio, rapaz. Nós tínhamos uma casinha ali na rua do Calouco e caiu na época. Já entrando por mês de maio, rapaz. Obrigado, Odrão. Obrigado pelo seu depoimento aqui, ó. Meus amigos, aqui, ó. Vocês observam aqui, ó. Muita água aqui na região chegando, hein? As informações que nós recebemos agora há pouco na Ponte de Motos do Rocha, aqui na cidade de Iguatú, o nível de encontro número 10. Nível 10. Segundo as informações, muita água deve chegar até o final da tarde deste domingo. Imagens ao vivo para todo o Brasil. Para você que curte, comenta, compartilha as nossas transmissões. Ao vivo para todo o Brasil. Nove horas e quinze minutos. Manhã de domingo, meu amigo. É na passagem entre Gadeira e Gadeira e Penã. Vocês observam aqui, ó. As balsas estão paradas. Por quê, meus amigos? As águas estão avançando rápido aqui na passagem de Amélia. Essas são as informações do momento. Qualquer informação a gente traz ao vivo para vocês. Como é que é? Como é que é? Está tomando muito. A pedra estava... A gente vai mostrar aqui, ó. A pedra. Bote para a pedra aí, ó. Essa pedra estava no seco, não é? Estão, ó. Meu Deus do céu. Então está avançando muito, né? Está. O morador aqui está afirmando aqui que está avançando, hein? Muita água chegando aqui na região. Olha só a pedra ali, ó. Esse troco estava de fora, amigo. Você vai observar aqui? Como é que é? Esse troco estava de fora, ó. Esse troco aí, ó. Eita. Está vendo? Está aqui, Raul, Metô. Vai compartilhando. Vai curtindo as nossas transmissões. Olha os cachorros aí, ó. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Esse cachorro aqui, ó. Pois é, meus amigos. Um abraço. Que Deus ilumine a todos vocês. Qualquer momento a gente traz mais informações aqui na passagem de Amélia. Passagem molhada entre Gadelha e Penh Gadelha. Um abraço. Que Deus ilumine a todos vocês. Um abraço.